O BitCast Lite está começando! Uma produção da Universo Cripto em parceria com o Cripto Fácil. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingos da Fonseca e tenho o prazer de conversar com os meus sempre presentes amigos, mais ou menos. Paulo Aragão? Fala meu amigo Zé, fala BitCasters, ele é meu amigo sim, é que ele está sentindo hoje por causa do bullying que estava rolando antes da gravação começar. Vai ter volta. E Guim, beleza Guim? E aí a gente está precisando, sabe do que? Sabe do que? De uma barreira física. Exatamente, meu amigo Guim, você sabe de tudo. Eu já tenho a minha, e ao invés de eu ter a minha, porque é caro, a barreira física é uma coisa cara, eu estou à distância. É, deve ser caro, porque até agora não providenciaram para mim, para vocês terem uma noção, Guim. É que o Bitcoin está em baixa, né? Porra, sabe porque no dia da gravação está caindo 10%? Normal. Normal, normal. Daqui a pouco a gente vai abrir algum grupo e vai estar assim, gente, o que aconteceu? Já recebi essa mensagem do Zé, o que aconteceu? Uma segunda-feira normal para quem investe em cripto. Uma oportunidade de fazer DCA, mas enfim. Mas enfim, isso é só a prova de que vocês já perceberam quem manda nessa bagaça, né? O Paulo pede, mas nunca acontece. E essa barreira física do Guim aí, Deus me livre de fofoca, mas um dia ela vai acabar. E aí nós vamos conversar. Vamos ver. Se estivermos frente a frente. Talvez a gente consiga fazer frente a frente até a distância. Não, sim, mas vai ter um frente a frente... Vai, mas a gente vai rolar um frente a frente até a distância, talvez. Até a distância, talvez, sim. Ih, será que vai rolar um face review? Será? Será? Mas antes de rolar um face review, temos as nossas grandes corretoras, grandes players do mercado, Paulo, agora se juntando para fazer o maravilhoso lobby. Mentira. O mercado precisa tentar estimular uma regulação e parece que os grandes players do nosso maravilhoso mundo cripto, do nosso maravilhoso universo cripto, estão se unindo em prol desta busca de uma conformidade uniforme. Olha que lindo, eu estou parecendo até o cara de RP falando, né? Pô, está lindão mesmo. Espera aí que a gente vai contar essa história daqui a pouco, depois da vinheta. Procurando rentabilizar suas criptomoedas? Acesse bitverso.com e conheça a plataforma de sinais da Universo Cripto. Com o plano de trade automatizado do Bitverso, a sua conta na Binance opera 24 horas por dia sem qualquer preocupação sua. Quer saber mais? Acesse já www.bitverso.com ou clique no link na descrição deste episódio. Já conhece o Bitcoin Sem Medo? Um curso focado em você que quer aprender mais sobre Bitcoin e criptomoedas de uma forma segura. Bitcoin Sem Medo é o curso oficial do Cripto Fácil. Veja mais detalhes em bitcoinsemmedo.com.br ou clique no link na descrição deste episódio. Paulo, você acha que nós temos que ter um lobby cripto? Então, a gente querendo ter ou não, já existe lobby cripto. Isso não só no Brasil como no mundo. Eu acho que a existência de um lobby acaba sendo uma consequência da aproximação do mercado financeiro cripto com o mercado financeiro tradicional. Então, não vai ser nem lá nem cá, né? Não vão ser nem eles que vão se tornar libertários, anárquicos, que nem era o mercado cripto no início. Mas também eu não acho que vai ser um mercado cripto que vai se tornar tão quadrado que nem o mercado financeiro. Então, eu acho que na metade do caminho o lobby vai acabar sendo necessário. Até para que se você tentar deixar o mercado cripto num quadrado, você tem que fazer um esforço, hein, meu amigo? Pois é. Hérculo, eu diria. Mas tem gente que tenta. Ah, mas sempre estão os doidos, né? Mas por que a gente está falando isso? Em fevereiro desse ano, foi lançado uma iniciativa chamada Crypto Market Integrity Coalition. Olha que nome bonito. Que é o alisão de integridade do mercado cripto. Que visa praticamente defender o mercado e debater com os reguladores. Essa é a ideia macro da galera, tá? Defender o mercado e debater com os reguladores. Ah, por quê? Porque eu acho que agora a gente tem maturidade suficiente para saber que se a gente não debater com o regulador, se a gente não se colocar à disposição do regulador para explicar para o regulador muitas coisas que o regulador não sabe. É um assunto novo. É um mercado novo. É um mercado bizarramente dinâmico. É um mercado que inclusive tem bastante fake news. Fake news não, vai. Porque eu presumo que você fala fake news, presumo que tem má fé, né? A pessoa está mentindo por má fé. Não, tem informações desencontradas. É, porque a informação no nosso mercado é muito volátil, né? Falando em volátil, você sabe qual é o contrário de volátil? Estagnado? Vem cá, sobrinho. Vem cá, sobrinho, exatamente. Exatamente. Fecha o parênteses. Vem pensando que são coisas sérias. Caralho, velho. Fechando o parênteses, voltando para o tema. Então, informação no mercado cripto é algo muito volátil, né? Voltando na parte séria agora. As informações do meu cripto são muito voláteis, no sentido de que mudam muito rápido. Então, muitas vezes, quando alguém vai propagar alguma informação, ela não é mentirosa naquele instante. Mas, poucos dias depois, ela já passa a ser uma desinformação. Então, eu concordo com você que não seria a nomenclatura correta fake news, né? Até porque quem determina o que é fake news ou não. Mas, eu acho que não seria realmente a nomenclatura correta em nenhum momento. E sim, talvez, como uma desinformação, muitas vezes, não intencional. É. E aí... E assim, isso já está correndo no Brasil, tá, gente? Na regulação do mercado cripto brasileiro. Que, inclusive, a fofoca dos senadores lá que saiu, inclusive, de um portal de notícias chamado criptoface.com. É. E outros também. E outros. Estão dando notícias, estão dando conta de que o pessoal do Senado vai aprovar a regulação no mercado cripto do jeito que estava. Vou deixar aqui o link da nossa conversa com o Stanfield. Um abraço, Stanfield. Cripto cervejeiro agora, né? É, mas isso que eu ia falar, tem uma ideia muito legal aí que está sendo lançada aí agora. Mas é, né? Quem será que está envolvido nessa ideia? Muito legal essa ideia dele. Tá bom. Legal. O comentário lá no Senado, divulgado nos portais cripto, é que até meio do ano a regulação sai. Há de se ver, eu não sei se é de eleição, é meio complicado, mas enfim. É, reza a lenda, né? Que os dois estão trabalhando juntos, né? O senador lá, o Irajá Abreu, está trabalhando junto com o deputado Áureo, que é que tem aqui do Rio, pra tentar fazer uma proposta única, juntando os dois. O que eu não acho tão difícil essa parte, porque as duas propostas são bem similares, assim. Elas realmente acabam... Jogando pra CVM. É, elas acabam... Mas pelo menos agora, com a do senador, ele determinou pra quem vai jogar, né? Porque na do Áureo, deixava em aberto quem ia ser. Exatamente. Mas eu queria falar que é bem similar, porque é uma legislação que vai ser em cima do custodiante, vai ser em cima do exchange, e não necessariamente em cima do usuário final. Menos pior. É, menos pior em termos também, né? Porque vai coibir a inovação? Eu acho que vale o debate. Temos uma boa pauta. Mas a gente não está falando do Brasil, a gente está falando dos gringos. E aí, em fevereiro, como você está dizendo, a Solidus Lab, a Bitstamp, Coinbase, BitMEX, a CrossTower, que eu não sabia que era uma exchange, se eu não conhecia. Confesso que minha ignorância. A Circle, a Hobby, a CryptoK, que é uma associação do Reino Unido, e a Liberty City Ventures, fundaram a CryptoMarketing Entregate Coalition, que é uma coalizão, como eu falei, que visa cultivar... Nas palavras deles, eu adoro essa palavra do pessoal de RP, é maravilhoso. Cultivar o mercado justo, os ativos digitais, para combater o abuso e a manipulação de mercado e promover a confiança pública e regulatória nesta nova classe de ativos. É o famoso contrato... Vão unir esforços para conversar com o regulador, promover pesquisa. É muito importante, quando a gente tem um novo mercado, um novo segmento, que, às vezes, sair pesquisa. Você precisa fomentar o debate, você precisa mostrar. Olha, por exemplo, aquilo que a gente sempre fala todo ano, né, Guinho? Inclusive, saiu na última Chain Análise. Mas, menos de 1%, na verdade, é amendoim, como a gente fala, pinnets, 0, alguma coisa por cento das transações na rede de Bitcoin são oriundas de transações fraudulentas, transações criminosas. Enquanto, se você perguntar para uma pessoa, cidadão médio comum, hoje, ele acha que o Bitcoin é coisa de criminoso. Ou coisa de piramideira, né? Dependendo se ele estiver em Cabo Frio, se ele estiver em uma cidade lá no sul, né? Ele já acha que é coisa de piramideira. Criminoso também. É que, às vezes, a pessoa cai em uma pirâmide e, no fim das contas, ao invés de culpar a pirâmide, culpa o Bitcoin, né? Assim como culpavam o boi, assim como já culparam VoIP, assim como já culparam açaí, né? O honrado, VoIP foi boi, hein? É, porque VoIP tem um nome, né? Tipo, eu não sei se está podendo falar, não sei qual o status atual do processo. Também não, eu não falaria com o seu nome. Então, eu falo o item. Então, é o que você falou, acabar culpando o objeto, né? Que, muitas vezes, essas empresas, essas pirâmides nem utilizam e não os golpistas de fato. E aí, e até mais recentemente, inclusive, se eu não sei ter, acho que essa semana, semana passada, outras grandes empresas do setor cripto, tá? Todas internacionais. Ainda não temos nenhum tupiniquim lá, mas pode ser que aconteça. A Jamie Nye, a Robin Wood, a Bitpanda, a Nexo e a própria Chainalys também entraram, também subscreveram lá o manifesto da galera lá. É um manifesto bastante interessante. Eu gostei do que eles chamam de manipulação, que é aí que está o pulo do gato. Que caminha para trazer alguns conceitos do mercado tradicional para o mercado cripto. Vamos relembrar, o mercado cripto é 24 barra 7, o mercado cripto não tem regulação, não tem CVM, não tem SEC. O mercado cripto é até perna 2, né? É isso que eu ia falar. A SEC que eu estou falando é no livro de ordem. Perfeito. Transacional, vai, vai. Feijão com arroz, compra e venda no book de ordem. Pro zero finalzão, normalzão. Não estou falando de outros serviços, de earning e alavancagem, nada. Book de ordem, compra e venda, pau, vamos lá, o spot, né? Que a maior corretora chama. Isso aí não tem regulação ainda, algumas jurisdições obviamente já tem e tudo mais, mas no geralzão não tem. Brasil não tem, Estados Unidos não tem. E aí permite-se, inclusive com aplicação de robô, safadezas. Safadezas do tipo wash trading, que é quando a mesma pessoa compra e vende de maneira a aumentar o volume para criar um falso volume, é um volume falso. Mas aí é muito mais culpa da corretora do que do usuário, né? Porque tem corretora que não permite que o Zé venda para o Zé. Sim. É aí que é o detalhe, não tem padrão de conformidade, que é aí que eles estão incentivando. Tem o spoofing. O spoofing já é um negócio mais sofisticado, que é quando você tenta criar um falso nível de oferta, tá? São coisas, questões via ordens. Eu não sou trader, mas eu lembro que assim, você vai colocando ordens no livro, só que elas não são executadas. Quando elas estão para ser executadas, você tira. Por isso que é spoofing, ela some. E de maneira a criar um falso nível de oferta. Ou seja, as pessoas acham que há demanda no mercado para aquele nível de preço, mas essa demanda é fake. Tem também o layering, que é um spoof mais sofisticado, que é dividido em várias ordens. E o front running, que é muito parecido com o insider trade. Então, isso, tudo que eu falei para vocês, está no manifesto da galera. Falei, olha, o que a gente acha, o conceito dele de manipulação no mercado é isso. E pump and dump também, na verdade. Tem o famoso, velho, conhecido, pump and dump. A ideia deles é fomentar uma política de integridade fora no your customer e anti-lavagem de dinheiro padrão. Evitar que esses tipos de manipulação, ou de manipulações, é melhor, apareçam nos mercados. De maneira que os aderentes a esse manifesto se comprometem a evitar esse tipo de manipulação. Sem prejuízo de inventarem novos tipos de manipulação que serão coibidas ou combatidas pelo grupo. Por que isso é importante? Porque isso demonstra que o criptomercado, a galera, os players do mercado, estão unidos. E estão querendo mostrar para os demais participantes desse mercado, ou para aqueles que desejam participar. Que, olha, a gente está tentando se regular. Estou tentando conversar com o regulador e falar, regulador, eu acho que isso aqui é um bom caminho. De maneira que não me venha com uma porrada, como, por exemplo, aconteceu na Índia. A gente já comentou aqui no outro episódio, que era proibida e agora tem uma taxação boba, né, Paulo? Módica, módica, módica. 30%. 30%. A China, a gente nem comenta que ela já proibiu, acho que, 17 vezes na nossa última contagem. Ou 7 vezes, 8 vezes na nossa última contagem. 7, 7. 7 lançou moeda própria. Aumentei um pouquinho. 7 lançou uma CBDC própria e para por aí. Então, assim, a ideia também é evitar que reguladores que não conhecem, e é normal o regulador não conhecer, o regulador não é obrigado a reconhecer tudo. Inclusive, quando tem uma regulação, como aconteceu, por exemplo, no mercado clipe brasileiro, o regulador vai lá e fala, ouve. Mas quando ele ouve uns povos sem vergonha lá... É, ele escuta errado, muitas vezes. Ele escuta errado, mas é arte de escutar isso, porque você tem dois ouvidos, tem que escutar. Às vezes quando fala uns palhaços lá, ah, outro dia eu estava vendo o Instagram de um piramideiro, nitidamente um piramideiro, Falei, ah, não posso dizer o nome, porque a piramide não caiu, então. Ah, participou lá, tirou uma fotinha, debatendo, tal. Falei, beleza, eu viro a porcaria. Enquanto isso, a gente sabe que tem gente... De convidado errado. Provavelmente. Trabalho errado da comissão. Aí fica a minha chamada de atenção, acho que é trabalho errado da comissão. Ou trabalho bem feito da assessoria de imprensa que conseguiu cavar o nome. É, os dois. É, porque até a Ambima já chamou na xinxa essa empresa. Já, já. Então, tipo, é trabalho errado da comissão. Não, fica aqui a minha chamada de atenção. Não foi, não deram o Google. É, enfim. É uma iniciativa interessante, é uma iniciativa que é necessário. Inclusive é uma iniciativa que, acredito, eu chuto, tá, no exercício de futurologia que haverá de ser, é, transnacional. Porque nós estamos falando do mercado transnacional. Nós estamos falando do mercado... Vamos fazer uma vírgula. Um mercado global. Não, transnacional, é um mercado global. Ou seja, a regulação, ela também tem que ser meio uniforme. Não adianta você ter uma regulação mais restritiva num país, uma regulação mais permissiva no outro país. E aí você faz aquela arbitragem jurisdicional. Ou seja, me estabeleça num lugar mais tranquilo e ofereço serviço pra galera do mercado mais restritivo. E aí a galera desse mercado restritivo ficam reclamando. Vocês já sabem o que eu tô falando, Brasil. Passo por isso. É, então assim, quando você tem grandes players do mercado unidos pra falar Vamos fazer o mínimo, o ordenador comum do que a gente precisa pra, pro jogo seguir de maneira correta. Eu acho que inclusive, batendo naquele debate do... Do... Do mixing. Do mixer. Eu acho que daqui a pouco eles vão incluir mixer nessa ideia deles. Então, sobre isso de fazer algo global, eu entendo o ponto. Não concordo que seria bom pro mercado. Mas eu entendo a argumentação. Mas eu acho muito improvável que isso seja aplicável. Vamos puxar pro Brasil. Como assim é aplicável? Eu acho que os países não vão ter... Não conseguem se juntar e debater e traçar padrões mínimos, comuns. A gente no Brasil, a gente não consegue fazer nada em relação a isso de ISS. Sacoarema toma empresa de tecnologia do estado do Rio todo. Osasco se tornando hub em São Paulo por causa da questão de ISS. Se dentro do Brasil, em relação a um imposto específico, a gente já tem dificuldade. Você acha que diversos países vão conseguir sentar numa mesa e decidir padrões mínimos comuns a serem seguidos? Não vão. Cara, não é sentar e definir padrões mínimos. É este grupo fomentar que eles sigam no mínimo esses padrões. Esse grupo pode fomentar, mas aí vai vir um país e vai falar empresa de cripto aqui não paga nada. Aqui é tudo liberado. Aí vai acontecer uma migração natural pra lá. Beleza. É o que acontece, por exemplo, com um país com jurisdição facilitada. Exatamente. Porque a tributação é um negócio inerente à nossa bagunça fiscal. Sim. A nossa bagunça tributária. Lá fora, isso faz sentido, mas não faz muito sentido, mas lá o negócio é jurisdição facilitada. E a gente vê, a Binance está em Malta, que é a jurisdição facilitada, e fica pintando e bordando o resto do mundo. Vamos dar nome aos bois, vai. Agora, inclusive, a dona Binance... Hoje, oficialmente, se tornou sócia da empresa no Brasil, que já era a Binance no Brasil, que era a BFintech. Ou seja, agora essa BFintech vai tomar notificação pra mais de metro. Mas tudo bem. Eu acho que vai tomar notificação... Eu acho que não vai nem tomar, porque já tomou, né? Já tem tomado. Porque, na verdade, já tem até stop order, né? Tem. Tem stop order. Não, mas a BFintech não tem stop order. A BFintech não, os earnings ficavam já em cima da BFintech. A BFintech já era a empresa que... Na CVM, o stop order é na Binance. É, na Binance Global? Porque a BFintech já era uma empresa brasileira, que, inclusive, um dos sócios era o CZ. O CZ, mas agora a Binance tá lá... A Binance entrou, a Binance entrou, sim. Mas é porque eu acho que a BFintech já era responsável pela Binance no Brasil. Inclusive, foi o caso que a Binance falou que não conseguiram... Que não entraram em contato com eles. O celular, o telefone era 9999999999999999999999. Aí o e-mail era aaa.aa.aa.aa.aa.aa.aa.aa. Parabéns. É, passou na junta comercial, pô. Ah, mas isso aí... Vou te falar cada coisa que passou na junta comercial. Mas, enfim... Voltando... É... É muito parecido com, por exemplo, aquele grupo de debate que é ligado ao OCDE, que é um organismo multilateral de países e etc. É muito parecido com o pessoal do Gafi lá. É... Que debate lavagem de dinheiro e que... Emitem, assim, olha... A gente acha que isso aqui é o mínimo que vocês têm que ter para evitar lavar dinheiro, para evitar confusão. Eu acho que vai caminhar para esse sentido, Paulo. Mas, pelo menos, demonstra a maturidade do mercado. Acho que essa é a principal ideia. Ah, sim, com certeza. Só... Vou fazer um paralelo aqui com o Brasil. Com o Brasil também aqui a gente tem todas as exchanges já reunidas numa espécie de autorregulação. Então, até em relação a denúncias para o Coafi, etc, etc, etc. Elas já abriam de forma espontânea mesmo antes do governo pedir. Então, já existe uma autorregulação muito forte. Fofoca, mas por dúvida barra medo se ela estava ou não estava lá no Coafi do que por boa vontade, tá, mano? Não, tudo bem, mas aí... Virgula desfeita. Boa vontade ou não, acabava fazendo, né? Acabava fazendo. E essa... Por medo. Por medo, pode ser, mano. Mas eu acho que o ser humano é mal por natureza. Se não fosse leis e punições, eu acho que seria tudo degringolado. É... Mas, enfim. Então, já tem uma espécie de autorregulação no Brasil e existe no mundo, né? Isso é até uma forma de profissionalização do mercado. Porque o mercado tradicional sempre falou... Sempre acusou muito o mercado cripto de ser dinheiro de bandido, moeda de bandido. É... Para utilizado para cybercrimes ou então para crimes tradicionais serem aperfeiçoados. Então, essa parte de profissionalização é muito importante para trazer uma... Uma... Uma seriedade, né? Então, é algo natural. Não tem muito para onde correr. Não tem como a gente continuar... Não tem como todo mundo continuar. Eu vou me tirar um pouco dessa. Não tem como todo mundo continuar ou muita gente continuar balançando a bandeira de... Libertade. Fuck the banks, assim, no sentido... Porque não dá mais, tipo... Se a gente continuar assim... É liberdade total, né? Exatamente. Liberdade total não vai existir. E... Porra... Cara, tu quer mais liberdade? Vai para a DEX da vida, sabe? Eu acho que esse é o próximo caminho. Quem quer liberdade? Vai para a DEX. Acho que é inevitável. Ó, beleza. Ou, como a gente falou... Enfrenta os problemas que uma DEX, um uso de DEX traz também, porque uma exchange centralizada traz várias vantagens que a DEX nunca vai poder ter. Sem dúvida. Sem dúvida. E traz naquele debate que a gente conversou dois ou três episódios atrás sobre o mixer. Quem quer preservar a sua identidade? Quem quer tentar se manter anônimo na rede? Quem quer não entregar suas informações para unidades e instituições centralizadas? Vai para a DEX. E tora o pau. Vai embora. Segue o jogo. É assumir as consequências, né? Exato. Consequência no sentido de que quanto mais prático é, é natural que seja menos seguro, menos privado. Quer mais privacidade? Vai ser menos prático. Vai ser menos prático. Em compensação, o mercado está de olho no dinheiro institucional, que precisa desses guidelines. Exatamente. Precisa, na verdade, dessa roupagem para o dinheiro institucional. E só vai conseguir chegar nos 100 mil dólares, no potencial 1 milhão de dólares no futuro, com dinheiro institucional, cara. Não adianta também a gente ficar acreditando que vai ser no varejão. Claro, que o varejão é o que vai fazer o institucional olhar, que é o que a gente tem feito hoje em dia. É o que a gente faz. É o que a gente faz. A gente espalhar a palavra de Satoshi, a gente aumentar a adoção do Bitcoin, é o que chama atenção no institucional. Tipo, o institucional não estaria olhando hoje se o Bitcoin fosse utilizado por ninguém. Não estaria. Não faz sentido também. Para que você vai investir em algo que ninguém tem interesse? Mas para explodir de vez, para se tornar exponencial, precisa de dinheiro maciço. E o dinheiro maciço tem regra. Exatamente. Exatamente. Fundo de pensão tem regra para aplicar, fundo mesmo de pensão, fundo normal, o dinheiro do banco mesmo para aplicar, tem umas regrinhas lá que eu falo, olha, eu só posso fazer assim. Sim. Então vamos fazer o buy the book. E quebrar aquele stigma, né? Não, porque o mercado cripto não é regulado e aí tudo pode. Não, não é tudo pode. Como você falou, tem corretora que tem como bloquear lá o Zé com Zé. A gente chama aqui no Brasil o Zé com Zé. Que não sou eu, inclusive. É isso que eu ia falar. Quem está falando do Zé com Zé, Aguin? Quem está falando do Zé com Zé, Aguin? Olha, eu acho que a gente deveria mudar esse termo. Acho que a gente deveria renomear, porque senão o Zé vai ficar sempre conhecido como um bandido. Aguin para Aguin. Aguin para Aguin. Aguin para Aguin? Ah não. Aí vai chamar para mim. Melhor deixar com o Zé mesmo. Deixa na conta do Zé e fica mais barato. Zé é mais simples, vai. Vamos ao Zé. Entendeu? Eu achei que ele ia falar, não, a gente tem que mudar esse termo aí, porque ele está muito opressor. Mas tudo bem. Vamos deixar no Zé para o Zé mesmo, né, Aguin? Melhor, né? Não, vamos colocar tudo nas costas do Zé. O Zé que é o bandido, não é o hacker. Você chama de José para José ainda por cima. Quando chama José é problema. Vou tomar uma bronca. E Zé, também tem uma questão de manipulações em coisas específicas do mercado de cripto, né? Além do tradicional, além do que já existe em trading, além do que já existe nos problemas de manipulação de mercado em mercados tradicionais, como front running, pump dump e tal, também tem os problemas que são específicos de mercados descentralizados. Por exemplo, abusos na forma de tentar esconder dinheiro em carteiras que ninguém consegue rastrear, usar moedas que são privadas, como moneros e cash e tal, para conseguir lavar dinheiro ou ocultar capital. Coisas que você não consegue depois pegar numa exchange e relacionar com o teu nome, né? De repente você consegue cometer crimes, hackear gente, roubar dinheiro de várias pessoas e passar por alguma operação ilícita que deixa aquele dinheiro difícil de ser rastreado e, portanto, você consiga gastar um dinheiro fruto de crime. Ô, Gui, deixa eu te tirar uma dúvida. Você tá falando isso com propriedade no assunto? Não. Tá bom, fico feliz. Menos preocupado com a sua... Eu falo com propriedade no assunto do cara que rastreia. Que procura, que tá lá. Exatamente, não com o bandido, tá? Não, não, era só pra ter certeza que eu tô... Tô do lado contrário. Eu não ia ter que tirar você da cadeia. Mas eu já falei, 24 horas. É o prazo que eu aguento. Aguento 24 horas. Mais que isso, fudeu. Mais que isso, Zé, você tem a obrigação moral de me resgatar. Entendi. Indo pro final do episódio. A ideia desse episódio era só fazer um highlight bem rápido. Inclusive, temos aqui um... Vamos conseguir fazer um episódio menos de meia hora, Paulo. Olha que milagre. Um recorde. Um recorde. Um recorde. Veja... O cara tava vendo o gemidão aqui. Não era gemidão, era um vídeo do Instagram. O cara tá vendo reels do Instagram no meio da gravação, é isso. Era o bagulho do criptofásico. Ah, tá bom. Eu vou falar pra mostrar. Ou era do criptofásico ou era do Vasco. Não, era do criptofásico. Eu rolei pra baixo, aí apareceu a menina com uma salsicha na mão ensinando a pescar. Falei que não era. Mas era do criptofásico, era do que tava embaixo. Agora a gente tem a comprovação da atenção do host ao episódio. Caralho. E eu achando que ele tava resolvendo alguma coisa importante. Tava, pô. Tava vendo o reels da menina ensinando a pescar. Mas salsicha. Muito importante. Não é qualquer linha. Não, pô. Eu favoritei pra ver depois. Entendi. O importante é deixar registrado que mais uma vez o mercado tá se reunindo ou unindo forças pra sentar na mesa com o regulador. Sentar na mesa com o tio Sam, com o dono da caneta. E também pra mostrar de que o mercado é o mercado correto. É o mercado que busca boas práticas. Não é maluquice. Hoje em dia a gente nem tem mais aquelas corretoras malucas que somem, né, Paulo? Lembra a Crytopia? Caramba, cara. Caramba. Tinha muita que sumia, na verdade. Mas ainda tem uma exchange aí, global, que eu não vou falar o nome, que muito me surpreende além de existir. Porque ela é conhecida globalmente por scan. Promove scan. Até hoje faz a SEO de scan. Faz a SEO de scan. Se pagar, ela faz. Pagar, ela bota lá a scan, te dá todo o dinheiro. E tipo, até hoje ela tá aí firme e forte. Isso me assusta um pouco. Mas eu concordo, Zé. Eu acho que o resumo do episódio era falar que não adianta, independente do seu viés político ideológico no momento, não adianta lutar contra a regulação. Porque a regulação, ela vai acontecer e que pro mercado é mais benéfico que você se junte à turma que está debatendo as possíveis regulações do que a turma que luta contra. Porque se você lutar contra, você vai se privar do debate e vão regular por você. Então é melhor que você auxilie na regulação pra ficar algo mais justo pro mercado. E justamente pra não ter nenhum abuso na regulação a ponto de você impedir a inovação. Exatamente, que é inclusive a minha principal preocupação acerca da legislação brasileira. Porque equalizar a exchange com o banco, porra, é uma puta barreira de entrada. É um bom debate. Vamos conversar com alguns colegas, trazer pra conversa aqui. Vamos embora. Vamos embora. Antes de terminarmos o episódio, não podemos deixar de lembrar você, meu caro, minha cara, bitcaster, de fazer o nosso mantra do curta, compartilhe e divulgue a palavra. A Forbes indicou a gente, não vai ser você que vai compartilhar o nosso link aí no grupo de WhatsApp da família? Porra, a Forbes indicou a gente, cara, faz o seu dever aí também. Estamos aqui com sono, gravando, de noite, quase madrugada aqui pra trazer conteúdo pra vocês. Vendo Reels no Instagram. Porra, mas o vídeo da menina pescando com uma salsicha na mão é inovadora. E pra você, principalmente o ouvinte que falou com o Paulo, pra você que ouve o nosso, ou ouvia, né, o nosso podcast na Amazon Music. Estamos com algum problema naquela porcaria do Jeff Bezos, que a gente não tem resposta àqueles cornos. Estamos esperando ele responder o e-mail e agora eu vou acionar as vias cabíveis. Mentira, eu vou mandar um e-mail pros gringos agora. Pra tentar solucionar o problema. Eu avisei que eu ia passar pro responsável. Responsável é o Zé, gente, por isso que não tá indo pra frente o bagulho. Eu tento lá. Você não fez nada, Paulo. Falei, já passei para os responsáveis. O responsável tá aqui na minha frente. Tô lá, agora eu vou tentar falar com os gringos, né, pra ver se resolve o problema. Mas foi mal, pedimos perdão pelo vacilo, mas o vacilo não é nosso. Do nosso lado tá tudo bonitinho. Entregaram o nosso podcast em caixinhas para alguém. A caixa foi furtada. Você sabe que eu me ferrei quando eu vejo aí pros Estados Unidos. Minha caixa, a Amazon não entregou a minha caixinha. Mas ela entregou ou entregaram e roubaram? Não, não, não entregou. É mesmo? Devolveu. Tipo, tentou duas, três vezes. Ah, não conseguimos. Isso que eu mandei entregar no Locker. Ah, não conseguimos integrar. Mas o Locker não... Dá 24 horas, tipo... Cara, foi algum erro daqueles cornos que eu me ferrei. Correu brasileiro. É... E aí... Ah, foi mal. Toma aqui o seu dinheiro de volta. E pronto. Isso que eu tinha comprado. Com o Bit Refill, um gift card... Ah, gastar de novo. Mas enfim... É só pra aumentar a minha raiva da Amazon essa semana. Bom... Mas mesmo com raiva da Amazon, faz favor, não esquece. Aperta o coração no Spotify. Aperta o curtir no YouTube. Compartilha. Se inscreve onde tem que se inscrever. Se possível em todos. Se você ouve no YouTube, vai no Spotify e se inscreve. Eu acho justo. Vai no Deezer e se inscreva. Por favor. Por quê? Porque isso aumenta a base. Entendeu? Além disso, eu vou ter que... Pô, alguém vai hackear você, cara. Sabe? Então é melhor a gente continuar amigo, você sem ser hackeado e a vida segue. Sem pressão. Não tô falando amor. Você sabe como é que é aqui no Rio, né? Se não vai no amor, vai na dor. Cara, ok. É. Vamos passar um paninho. Salário em dia é porrada em falta. Salário em dia é porrada em falta. Esse é o melhor. Você viu que eu virei uma arma, né? É, óbvio. Ele pega o Gwyn de bolso dele e, ó, tô te ameaçando com o Gwyn. Exatamente. Ah, mas eu nunca vi a cara do Gwyn. Que bom pra você. Use a sua criatividade. Que bom pra você. Na verdade, eu diria que é ruim, porque você não sabe quando o Gwyn vai chegar perto de você. Você nunca vai se preparar. Eu tô em todo lugar. Eu sou um dog. Doges estão em todo lugar. Entendi. Todos os dogs, coins aí, são, na verdade, androides do Gwyn. É o Gwyn espalhado. Tudo é o Gwyn aprontando. É. Na verdade, você já viu aquele cachorro caramelo? O vira-lata caramelo. Porra, é o símbolo nacional. É o Gwyn o símbolo nacional? São as réplicas do Gwyn. São Gwyns. São réplicas do Gwyn, exatamente. São réplicas do Gwyn atuando em todos os lugares, em todos os momentos. Onipresente. O Bitcash é uma produção do Universo Cripto em parceria com o CryptoFast.com, este episódio foi gravado e editado pelo Estúdio Playground no Rio de Janeiro. Valeu, galera. Valeu. Valeu, valeu. Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com o CryptoFast.com. E aí, vamos lá.